E aí, galerinha, estamos aqui de volta pra mais um vídeo, galera, e hoje eu venho trazer pra vocês aí o vídeo que eu prometi ser um dos mais importantes do canal, caras, e é isso aí, eu estou criando um easter egg aí nos meus vídeos, né, por assim dizer, nos vídeos que eu publiquei. Eu estou criando? Não, galera, eu já criei, já está aí rolando nos meus vídeos, isso aí não é algo que vai acontecer não, já está acontecendo, e alguns até perceberam aí, num dos primeiros vídeos que eu soltei com esse easter egg. E sim, galera, quem descobrir, quem conseguir desvendar esse easter egg aqui, vai ganhar uma premiação que já já eu falo pra vocês, é bem provável que eu coloque aí no título, tá? Mas calma aí que já já eu detalho pra vocês no que vai se tratar essa premiação, ok? Bom, vamos lá, em alguns vídeos que eu gravei e publiquei entre o dia 25 de julho e 1º de agosto, existe alguns easter eggs, ok? Vale lembrar que não são em todos os vídeos que eu postei nesse período aí de tempo, e se você encontrar um easter egg em um vídeo, não vai ter outro, isso é, só tem um easter egg por vídeo que tenha o easter egg. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns vídeos vai ter um easter egg e alguns não vai ter nada. Caso você descubra quais são esses easter eggs, basta mandar um e-mail pra dosbrod.gmail.com, olha só, hein, é o e-mail do canal, é o e-mail principal do canal, com o título easter egg. Vou colocar aí na tela e até na descrição pra vocês não errarem, porque eu vou criar um filtro pra pegar tudo que tiver easter egg e jogar em uma pasta, então não erre a forma de escrever easter egg, ok? E na descrição vocês vão colocar os vídeos, o momento do easter egg, né, minutos e segundos, não tem problema se errar, sei lá, uns 3 segundos com o que realmente aconteceu, ok? E o que aparece no easter egg. Resumindo, mais uma vez você vai colocar o vídeo, o título do vídeo, o momento do easter egg, o tempo, né, o minuto e segundo no caso, e o que aparece nesse easter egg, beleza? O primeiro que acertar todos os easter eggs vai ganhar 4 pucks de verdade de sua escolha, cara, isso é, você vai poder escolher qualquer um entre todos os pucks aí dos zombies, cara, tem até o Widow's Wine, que é o último aí acrescentado no Black Ops 3, bem bacana. Eu aconselho que você faça seu setup principal, sei lá, você tá jogando e só tem como escolher 4 pucks, quais são os seus preferidos, né, escolhe esses, caso você ganhe, claro. Vou deixar aí no vídeo umas fotos dos pucks passando e tal, eu particularmente gostei bastante da qualidade, achei bem bacana, bem feito, né, e parece bem real, cara. Na verdade, os pucks, a própria garrafa é da cor, né, do punk, só que dessa forma aí, com a garrafa transparente e o líquido da cor do punk, eu acho muito mais interessante, cara, acho muito mais bonito. Então, fica aí a dica. Vou deixar também aqui na descrição o link do anúncio do cara que tá fazendo a parceria comigo, é muito importante que vocês passem lá, cara. E se vocês gostarem, comprem, é o que eu falo, são 12 ou 13, eu acho que 13 pucks, você já pode comprar, sei lá, compra e deixa 4 aí sobrando na expectativa de ganhar do easter egg aqui, alguma coisa assim do tipo. Isso é, faça valer a pena essa parceria aqui, galera, porque se der tudo certo, a nossa parceria vai pra outro patamar que a gente já tá até conversando, tá? Mas isso aí é assunto pra um próximo vídeo. Vou deixar aqui também o link da fanpage deles pra vocês curtirem, dar uma olhada e ficar por dentro de qualquer novidade que tiver lá e até sugerir algumas melhorias, né? Enfim, vou deixar aqui também a fanpage pra vocês curtirem. E bom, galera, um lance muito importante, tá? Vocês viram aí que eu dei poucas dicas, eu basicamente não dei dicas, só falei o período onde vai tá rolando esse easter egg aqui no meu canal, onde rolou, né, esse easter egg no meu canal. Só que se você quiser dicas, sei lá, saber se alguém já acertou, em quantos vídeos aparece o easter egg, esse tipo de coisa, é só seguir lá no meu Twitter e no meu Snapchat. Ambos é dos Brods, vou deixar aí na tela direitinho pra vocês não se perderem, ok? Vou ficar direto lá postando, principalmente no Snapchat, que eu tô querendo dar uma revivida, já que eu tô com um celular um pouquinho melhor, né, pra poder fazer vídeos e tal, fazer fotos. E principalmente, cara, pra você não continuar procurando sendo que alguém já possa ter ganhado, né? Digo isso porque minha ideia é na sexta-feira trazer o resultado do vencedor, então a gente vai ficar a semana inteira aí especulando atrás desse easter egg e tal, pra na sexta-feira eu trazer o resultado. Lógico que, no Snapchat ou no Twitter, caso alguém acerte, eu já vou falar, beleza? Resumindo, se você mandar lá o e-mail e tal, e ver que eu não tuitei o vencedor ainda, ou não lancei o Snapchat, é porque você não foi o vencedor. Ah, tá, e sim, pode mandar mais de uma vez, não tem problema nenhum. Então, manda uma vez, se não venceu, pode mandar de novo, não vejo problema nisso, ok? E outra coisa mais importante, tá, galera? Se até sexta-feira ninguém vencer esse desafio aqui, né, vencer esse easter egg, descobrir esse easter egg, eu vou fazer o vídeo. Ao invés de falar do resultado, eu vou trazer esse vídeo já com dicas pesadíssimas, pra então vocês conseguirem resolver, beleza? Mas, é tranquilo, galera, não é difícil, acho que vocês vão conseguir sim, até sem eu dar as dicas no Twitter e no Snapchat. Então é isso, galera, vale lembrar que o cara que vencer isso aí não vai pagar nada, tá? Absolutamente nada. Basta escolher os quatro perks preferidos, e eu junto com o Marco, né, que é o dono da loja que faz esses perks aí, nos encarregaremos de enviar pro vencedor. Vai ser tudo pago por nós, ok? Não se preocupem com isso. Então, galera, basicamente é isso aí, cara. Se eu tiver ainda alguma correção pra fazer, se eu falei alguma merda, se eu tiver algum adendo, algum asterisco, eu vou falar no Twitter e no Snapchat, tá? Não falarei no Facebook, vai ser Twitter e Snapchat. Não vou chegar a fazer outro vídeo nem nada do tipo, a não ser que seja algo realmente muito cabuloso, que, sei lá, não tenha salvação. Aí sim eu faço outro vídeo. Mas se for algo bestinha, as correções vão vir no Twitter e no Snapchat, beleza? Então é isso, galera. Boa sorte a todo mundo. Espero que todo mundo participe. Lembre-se que são vários perks, cara. Você pode comprar lá tranquilo. Se vocês deixarem quatro, quem sabe esses quatro não vai ser eu que vou enviar pra vocês, né? Uma coisa importante também, galera, é com relação ao anúncio. Dá uma olhadinha lá no anúncio dele que você vai ver que ele é 100% positivo. Então, todos os envios que ele enviou deu certo. E sim, ele enviou vários, tá? Principalmente desse produto aí. Ele enviou muita coisa e deu tudo certo. Então, é sim confiável. Podem acreditar e podem ir com tudo que vai dar muito certo, ok? E se puder falar que chegou lá por mim, eu agradeço. Então é isso, galera. Se gostarem, por favor, não esqueça o like favorito pra dar aquela velha força. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!